Pinto 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 O céu a meus pés Que até parecia que Deus Habitava na terra Daí veio aquela vontade De vir pra cidade Aqui estudei Tenho orgulho de ter me formado Mas vejo com tanta tristeza Que em meio ao progresso O homem esquece do amor E adora o sucesso Não importa se a sua ganância Polui os ares Não liga se os seus ficam potres Com tantos detritos As árvores tombam nas matas Procedendo o lugar Procisa completo o sinal De que estamos perdidos Talvez por um breve momento Se o sol se zangasse Rasgasse a camada Deu sonho No raio de aviso Mostrava esse homem O risco que estamos correndo Que o desequilíbrio Que o desequilíbrio da terra Já está acontecendo Já está acontecendo Às vezes se enxerga o futuro Olhando o passado Eu acho que o desequilíbrio da terra Índio Onde está você Vem nos ensinar Viver Onde está você Vivir Mundo 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 Obrigado.